A Prefeitura de Bauru vai conceder incentivo fiscal para a regularização de plantas de diversos imóveis. Hoje estima-se que cerca de 75 mil prédios estão com a situação irregular no município. Para isso, a Prefeitura organiza um encontro com as lideranças e associações de moradores. Sobre esse assunto eu converso com Sidney Rodrigues, ele é secretário das administrações regionais. Secretário, por que fazer esse encontro? Bom, o nosso objetivo é estar tentando levar informações sobre a Lei 6.150 de 2011, que traz o texto de como você deve regularizar seus imóveis, de que forma. Então a Prefeitura está fornecendo alguns descontos, alguns benefícios. E como vão funcionar esses descontos? Vão funcionar da seguinte forma, as construções que atingirem até 140 metros quadrados vão pagar uma taxa única de R$ 50,00 junto às taxas da Prefeitura. Até 180 metros quadrados vão ter direito de desconto a 50%. E aqueles imóveis acima de 180 metros quadrados vão pagar o valor total dos encargos e taxa perante a Prefeitura. Ok, muito obrigado. Esse encontro será realizado no Sindicato dos Aposentados, que fica na rua Júlio Prestes, quadra 158. Ele será realizado na rua Júlio Prestes, quadra 158.